Viveu momentos de terror, depois de pegar uma corrida no bairro do Cristo, aqui na capital. Três bandidos anunciaram o assalto e ele acabou amarrado e colocado no porta-malas do veículo. Apesar do risco, ele conseguiu escapar da ação criminosa e pular do porta-malas. Coisas de Deus. Na tela, pra minha paraíba inteira, vê. O motorista de Uber foi sequestrado no bairro do Cristo, em João Pessoa. Ele revela que passava próximo ao estádio de futebol Almedão, quando os criminosos anunciaram o assalto. Levaram o senhor pra uma casa aparentemente abandonada. É. Ativei. Exatamente, exatamente. E lá me amordaçaram, me amarraram, decidiram. Não ia me levar, depois decidiram estar no porta-malas do carro. E saíram em destino incerto, não sabiam o que ele ia fazer, só Deus ia saber. Amarrado e amordaçado, ele foi rendido e colocado no porta-malas do próprio carro. Desesperado, ele conseguiu desamarrar as mãos, abriu o porta-malas e pulou do carro em movimento, enquanto os bandidos já passavam pela cidade de Bahia. Eu tava desesperado. Eu achava que ia morrer, e já pensava no meu filho e na minha família. E teve um momento que eu não aguentei mais. E tudo ou nada. Consegui abrir o porta-malas e pulei do carro. Eu vi que ele não tava na velocidade muito alta, isso. Ele tentou ainda dar régua e passar por cima de mim, mas Deus é muito bom conseguir. E com a pouca força eu tava sem me alimentar, sem beber água, correr. E eles fugiram, né? Com a ajuda da polícia militar, o motorista foi levado à delegacia. Pouco tempo depois, o veículo foi localizado. Mas os criminosos não foram identificados. Eles fugiram levando o aparelho celular da vítima e dinheiro. O carro foi localizado aqui próximo, ao posto do Moinho aqui, lá na próxima casa do Macaco. E tava todo revirado o carro. Mas não há indícios dos bandidos? Não, não. Segundo o informe lá, que eles correram a pé destino a São Lourenço. A São Lourenço. Que é outra favela, outra comunidade que existe mais à frente. Depois do trauma, voltar a trabalhar vai ser uma tarefa difícil para o motorista. Porque esses caras aí, só Deus sabe onde vai ser assaltado. Porque era logo cedo, né? Geralmente a gente acha que é à noite, mas esses caras aí, só Deus pra levar a gente. Complicado, né? É complicado. E enquanto isso, enquanto se aumenta assustadoramente a violência no país, as nossas autoridades não estão nem aí. Não estão nem aí, cara. Estão vivendo num momento de faz de conta. Porque o Rio de Janeiro tem um governador arrochado, viu? Ô governador arrochado. Deu autonomia pra sua polícia agir. E mesmo assim, os bandidos ainda estão desafiando a autoridade policial. Imaginemos em estados como a nossa Paraíba, em que infelizmente a nossa polícia não tem tanta autonomia pra agir. Infelizmente. As nossas leis continuam frágeis, homens soletas, totalmente, totalmente ultrapassadas. Enquanto isso, a bandidagem faz a festa. A injustiça, a injustiça, a impunidade fazendo festa em todo o país. De canto a canto. Lamentavelmente. Sete e quanto, Couga, agora? Sete horas, seis minutos, na Paraíba. E olha essa história. Um...